Diego mandou bem demais, fi. Que isso, mano. Vamos que vamos. Xiii. Ah, mano. Será que tem que ir tudo no embalo, velho? Desde a primeira plataforma? Só que essa daqui a gente não precisa pegar muito impulso. Ah, meu corcinho não pega velô, mano. Não chega, velho. Se fosse o Panto, já teria passado nessa parte. O Panto, vocês sabem muito bem que quando a gente pega nitro com o Panto... Meu Deus, velho. O carro voa. Uma hora depois... Não! Panto, maldito! Eu ia passar, velho. Ah...